Música 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 Eu não sabia que a tua bênção Música 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 Pera aí! É! Vamos lá! Mas vamos, vamos! É o seguinte... Vocês não me confundem, que eu sou uma pessoa que... Chura? Eu descobri uma coisa muito bacana. É... Ah, não vou dizer isso. Não vou contar a história, não. É, não, não, não. Vamos lá. Olha, prazer. Vamos lá. Que não fechou. Nossa!